Foi aprovado hoje nessa Casa de Leis mais um projeto de lei de minha autoria. Hoje muito feliz, estava aguardando muito a aprovação desse projeto de lei, o projeto de lei do sistema antifurto em carrinhos de supermercado. Nós sabemos que várias regiões da nossa cidade estão sendo afetadas com o problema dos moradores de rua, usuários de droga, que automaticamente furtam vários objetos e utilizam esses carrinhos para carregá-los e até para levá-los para a venda. Então, eu estou muito feliz com essa aprovação, porque através disso e através dessa conscientização dos supermercados, nós sabemos que vai ajudar muito a diminuir os crimes de roubo e de furto em vários bairros na nossa cidade. Muito obrigada a todos.